Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai montar essa piscina aqui em Nova York porque tá fazendo bastante calor e a gente não consegue construir uma piscina, né? Que faz buraco no chão de verdade, porque aqui quando faz frio aí vai congelar tudo e estraga. Então aqui a gente monta essas piscinas aqui mesmo e elas são descartáveis. Então se estragar tem que jogar fora. Tô super ansiosa porque tá fazendo bastante calor. Então vamos montar a piscina aí, gente? Vamos montar, tá bem calor. Já tô aqui de maiô e o ex tá de sunga. Então vamos lá! A primeira parte foi encher com ar a borda da piscina. Depois disso, finalmente pudemos abrir a mangueira e colocar um monte de água lá dentro. O calor estava tão forte e a ansiedade também que eu e o Enzo nem esperamos e fomos na piscina antes de ela encher. E depois de pronta foi só curtição. Também com um calor desses, só se refrescando mesmo. E olha só o que chegou aqui em casa pra brincadeira ficar ainda mais divertida. A encomenda que fiz com My Audio Pet. E o modelo de tubarão é a prova d'água. Ainda bem que o meu audio pet é resistente à água, pois com um Enzo por perto, a brincadeira já teria acabado. E já que hoje é dia de brincarmos com água, que tal fazermos bolhas gigantes? Eu recebi da Salt Beach Bubbles esses três kits e mais um refil de sabão A mamãe não resistiu e veio brincar com a gente e ela também aprovou E assim foi o nosso dia de brincar com água Nos refrescamos e nos divertimos muito E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado Um super beijo e até a próxima, tchau!